Olá! Seja bem-vindo ao curso 3DS Max 2012 Modelamento de Personagens. Atualmente o mercado de animação e desenvolvimento de jogos está muito grande. E a área de criação de jogos é a que mais fatura atualmente. Veremos neste curso Técnicas e Processos na criação de personagens, para que você possa utilizar em seus projetos, portfólios ou até mesmo na criação de seu próprio game ou animação. No primeiro módulo veremos as novidades do 3DS Max 2012. Teremos alguns exemplos práticos das ferramentas utilizadas para modelamento de personagens e aprenderemos a configurar as imagens de referência para iniciarmos nosso projeto. No segundo módulo veremos por partes como criar a cabeça de nossa personagem. Veremos como utilizar as ferramentas mais adequadas para este tipo de modelagem. No módulo 3 veremos exemplos práticos de como criar o corpo de nosso personagem, utilizando a técnica Edge Loop. Esta técnica é muito utilizada na modelagem de personagens. Já no módulo 4 veremos como criar alguns acessórios para nossa personagem. Também veremos as técnicas para criação e simulação de tecidos e desenvolveremos uma espada. No módulo 5 aprenderemos a fazer o mapeamento UVW. Esta técnica é uma das mais avançadas para a criação exata de texturas de personagens, podendo utilizar imagens de pessoas reais e aplicar no modelo 3D, dando uma realidade muito avançada. E por fim, no módulo 6 veremos como se tornar um designer de personagens. O curso 3DS Max 2012, modelamento de personagens, foi feito para que você veja o processo completo da criação de um personagem feminino, passando partes por partes. Ao finalizar este curso, você estará pronto para desenvolver personagens mais rapidamente e fazer o mapeamento completo do personagem. Aproveite ao máximo as aulas. Traine diariamente as técnicas ensinadas. Tenha um bom curso! Treino de tecidos Obrigado.